Boa noite, pai. Boa noite, você quer? Nossa, pai, eu acho que foi muito legal no TF. Eu aprendi que essas coisas que eu estou sendo no mundo é porque o arrebatamento está chegando muito perto e tal. É filho matando o pai, está matando o filho. Ah, mãe, quer saber disso não? Arruma seu portão, você quer muito mais. Você nunca quer saber de nada, nossa, pai, mãe. E o Pedro, vai colocar a sua comida no prato, já? Tá bom, pai, já estou aí. Deixa eu tremer aqui, rapidinho. Boa noite, e começamos mais um Sábado Tinho. Hoje teremos muitas notícias interessantes. Uma delas é a doença que está indo pelo mundo todo e matando muitas pessoas. Tem também filho que está matando o pai, tem remodos em China e várias outras coisas. Fique com a gente no Sala Daí. Boa noite, e começa agora o Sábado Tinho. E hoje, infelizmente, vamos tratar de notícias muito tristes. E para comentarmos nos Sábados do Mães, eu estou transmitindo até o ASGIS. A doença que vem com a Dengue, a Vika e a Chico 1. Nós vamos ver a Mãe Boa tarde, agora fala com vocês. Boa tarde, nós estamos aqui no estado da Paraíba para acompanhar o caso de uma família aqui. Eles falaram que tiveram casos de Dengue aqui. e a gente vai acompanhar esse caso. Boa tarde, a Mãe Boa tarde. Qual foi de vocês? Meu nome é Gabriel. E o senhor? Meu nome é Gabriel. Então, vocês já tiveram casos de Dengue aqui na família de vocês? Qual foi a situação? Já tivemos, infelizmente. Meu tio Calan teve esse problema com a Dengue. A região também tem muito problema com a Dengue. Tem muito caso de Dengue aqui. O governo também não ajuda. É difícil, sabe? E você? Minha mãe também sofreu e a gente não foi arrumando um vaso. Ela nem percebeu. O que aconteceu? E agora ela está na cama e tudo rápido. Ninguém me ajudou. O governo não ajuda, né? Nem. E aí fica o nosso recado. O governo não tem remédio. Um monte de casos de mortes aqui na Paraíba e o governo não faz nada para ajudar a população. Fica nosso alerta aqui também para cuidar da água, não deixar a água parada nos lugares. E aí? Que triste, né, Vitória? Que triste. É esse mosquito que está matando milhares de pessoas até na paraíba mesmo, né? Não tem médico, não tem vacina suficiente. O governo é tão na providência para dar uma das pessoas que foram automáticos dessa situação, né? Mas não dá para isso. É fácil falar sobre o problema. É, vamos ver agora o terremoto que aconteceu na China. Encontramos um vídeo na internet que falou sobre isso. Vamos ver o que aconteceu. Este terremoto aconteceu em Wolfsburg, na China, cidade mais populosa de lá. Policiais e civis que estavam na hora do acontecimento relatam que muitos carros bateram um no outro causando um trânsito enorme no final do acontecimento. Policiais relatam que houve cerca de 1.200 mortes e 600 feridos. Porém, na hora do acontecimento, não houve nenhuma gravação. Apenas de um criador de conteúdo que estava fazendo um dos seus vídeos diários. Veja o relato. Aqui é o Kid Santana e eu já cheguei aqui na China. Eu estou na Praça Wendtburg e eu pretendo visitar muitos lugares aqui, o Chai Natal e muitos outros lugares da hora aqui na China, né? Porque deve ser muito bacana. Espera aí o que está acontecendo! O terremoto! O terremoto que está acontecendo! As pessoas estão caindo! Não! Cala assim! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esses terremotos não estão acontecendo a pedra da China, né, Tati? São acontecimentos em vários países pelo mundo. E é uma coisa muito triste, porque as pessoas estão desabrigadas, né? Não só o terremoto, mas várias ocorreram no estado turístico da mesma. Isso mesmo. Aconteceram em vários outros países, né? Mas agora vamos mudar de assunto, vamos chegar para outro assunto. Agora a gente vai falar de uma coisa que é muito triste, porque quando o filho nasce, o quarto tem que cuidar dele é a mesma coisa com o filho, né? Mas a gente não está vendo isso hoje em dia. E a gente vai ver uma simulação do que está acontecendo. Que é totalmente vulgar, mas pelo que deveria acontecer realmente, o que o pai ou o filho, a relação entre o pai. É, verdade. Parece que o filho, né, se esqueceu do que o pai fez por ele até hoje e hoje. É, parece que... Só vamos ver a matéria. Oi, filho, querido, de bom? Por que, querida? Eu não sou o querido dessa família. Você não dá nada para mim. Você dá tudo para o meu irmão. É tablet, é celular, é computador, é mesada todo mês e eu... Daí o quê? Eu não sou o filho de mim. Mas você ganhou amor. Que amor, o quê? Você não me ama, não. Você não dá carinho. Você não dá nada. Eu cansei desse sofrimento, tá? Isso vai acabar hoje. Diz, chega. Calma, calma, filho. Eu te amo. Não ama nada. Não ama nada, mas você não pariu. Calma, você me fez, tá? Calma. Como vocês podem ver no vídeo, essa cena relata a morte de um pai ministrada pelo seu filho, demonstrada por muito ódio e rancor. Como é demonstrado no vídeo, mostra que o filho não tinha muito carinho e amor do pai. Esta cena só foi impossível ser gravada a partir de uma câmera da vizinhança, cedida por um dos moradores. A delegacia informa que mesmo que na gravação relata que o filho iria com a herança do seu pai para o Paraguai, eles não encontraram nem acharam relatos do filho. Nossa, é o fim dos tempos, né? Tem até um versículo que no fim dos tempos o amor de muitos filhos lheu. Você sempre tem que falar livre, né? Mas vamos para outra matéria. Agora a gente vai falar sobre o plano. Vamos dar uma matéria ao vivo sobre o plano e o vento vai falar sobre o salto. Vamos lá para o repórter do dia. Olá, meu nome da Cine Vitória. Estou aqui na rua Rafael Dias para mostrar um pouquinho do texto de São Paulo. Bom, como você pode ver, o trânsito está regular. Não está tão excesso de caos, mas esteja piorar mais tarde graças ao feriado e com as pessoas querendo ir para o litoral. Já nem se vê que eu gostaria de mostrar onde foi o assassinato do presidente Paraguai. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Jau Pedro, Jau Pedro, cadê você, Jau Pedro? Jau Pedro, cadê você? Oh, Brasileiro. Jau Pedro? O que é isso aqui? O que estava lendo é isso aqui? Olha. O que é isso? Bem que tu falou, hein? Porque aqueles dias serão de tribulação.